E aí pessoal, beleza? Chegando aqui na cidade de Pontalina Mais uma cidade que eu vou conhecer agora, né? Conhecer entre atos, né? Conhecer mesmo a gente não conhece A gente passa É pra conhecer que eu terei que ficar aí um tempinho Andar aí Tem que ter aqui a região e tal Conhecer de verdade, né? Mas o registro vai ficar aí, né? Pontalina aqui é... Que é polo... Polo de moda íntima, eu acho Confecção, né? De confecção, fabrica peças íntimas Acho que é por isso que tem esses... Outdoors aí O que é? E aí É Boa noite. A irresponsabilidade do cara aí, ó. Tinha um motociclista vindo ali e nem tem acostamento aqui, hein. Fazer uma ultrapassagem ali. É por isso que é difícil pra muita gente comprar outro caminhão pra colocar motorista, né. Porque você põe motorista e o cara vai sair fazendo cagada aí. Aí dá beola pro dono do caminhão, se acontecer alguma coisa aí. Aqui era pra ter o quebra-mola, não tem. Não tem a placa. Agora tem lugar que tem quebra-mola e não tem a placa. É, depois que passar a cidade e tiver um espaço eu vou ter que... Tem que dar uma paradinha pra ir tirar a água do joelho. Olha que cachorro. É um susto de meio que sai da frente. Aqui provavelmente é o centro da cidade, né. Então, vamos lá. Pessoal tem que entender que não pode parar carro na próxima esquina assim, não, ó. Ainda mais no lugar desse aqui. Pessoal tem que entender que não pode parar carro na próxima esquina assim, não, ó. Imagina se é um 30 metros que precisar passar aqui, hein. Olha aí, esse aí para aqui, né, para longe do meio fio. Passa ali 10 centímetros do carro dele, ó. Aí depois ele fica sem o retrovisor aí, fica com... Amassado na porta, com rasgo. Não é com rasgo na porta ali. Aí não sabe por que que foi. Então, vamos lá. Tá vindo uma faca de arrumadinha. Bonito aqui. E aí Nassau 2635 Nassau 2635 Cabininha de 16-20 16-20 não, de 16-18 Que é traçado Normalmente esses caminhões aí Traçados e tem Essas cabininhas Acho que é porque Normalmente trabalha em turno De 12 12-12, então são dois motoristas Aí eu acho que eles Não precisam dormir Na cabine, então Por isso que tem Na cabine leito A cabine leito A cabine leito A cabine leito A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL